Deixa eu chamar aqui o nosso amigo Renan Maia com as informações direto do sul do estado porque por lá um vendaval também provocou estragos na cidade de Forquilinha e o Renan vem com essa e com outras informações. Renan, uma ótima noite de terça-feira, a informação ao vivo é contigo. Muito boa noite, Zanotto. Boa noite, amigos que acompanham o Cidade Alerta Santa Catarina. Então, Zanotto, o tempo quando muda é sempre motivo para preocupação no nosso estado. Te adianto que agora aqui em Criciúma o tempo está bastante fechado, ameaçou choveiro o dia todo, mas por enquanto não saímos disso. E ontem à noite, então, estragos provocados pela entrada da frente fria. A segunda-feira foi um dia extremamente abafado, fez muito calor na região e a inversão térmica trouxe junto uma ventania em Forquilinha que não passou sem deixar estragos. A Prefeitura e a Câmara de Vereadores foram atingidas, além de algumas casas. Os destilhamentos na cidade foram bastante pontuais. Tanto que enquanto na Prefeitura só algumas telhas voaram, a Câmara, que fica a poucos metros, teve um prejuízo bem maior. Praticamente um terço do telhado foi arrancado, parte do forro também caiu, entrou muita água por causa da chuva que acompanhou esse vento forte e aí ficou o prejuízo. Menos mal que apenas material. Segunda-feira é o dia de sessão na Câmara. Os trabalhos na casa foram até perto das nove horas da noite e isso tudo aconteceu cerca de uma hora depois. O vento mais intenso não durou mais do que 15 minutos, mas foi tempo bastante para causar tudo isso. Hoje o teto da Câmara foi coberto emergencialmente com lona, os funcionários da casa fizeram um mutirão de limpeza e a expectativa é que a sessão na próxima segunda-feira possa ocorrer normalmente, já que o plenário não foi atingido. Tomara que o tempo também colabore nos próximos dias. E em Criciúmas anoto mais um assassinato. Até aqui já são seis homicídios registrados e um latrocínio. A vítima dessa vez foi João Vitor Domingos, conhecido como Maçã. Ele tinha 18 anos de idade e foi morto ontem à noite por volta das 10h30 no bairro Cristo Redentor. João estava em casa quando um motoqueiro chegou na frente da residência e chamou por ele. Ao atender, o jovem foi surpreendido por dois tiros no peito. O assassino fugiu na sequência. João tinha mais de 50 passagens no meio policial antecedentes por tráfico, furto, receptação. Uma vida cheia de problemas que terminou de forma trágica. A polícia civil investiga. E pra fechar, Zanotto, o homem acusado de provocar um acidente que matou um casal em 2014 vai a júri popular amanhã em Santa Rosa do Sul. As vítimas foram Dirlenes Magnos, de 38 anos, e a namorada, Manuela Pereira, de 31 anos. O acusado tem 29 anos de idade e responde por duplo homicídio doloso. O casal vítima da batida estava numa moto trafegando pela BR-101 a caminho de casa quando o réu apareceu num carro na contramão embriagado. Dirlenes morreu na hora, Manuela depois no hospital. Amanhã o desfecho desse caso em júri popular, Zanotto. Tchau.